As vésperas de mais uma tentativa de votação do novo regime da Previdência no DF, na Câmara Legislativa, o governo apresentou o projeto de orçamento para o ano que vem e entrou em vigor hoje uma lei que permite correção salarial dos servidores em caso de atraso nos pagamentos. A repórter Erika Blaine acompanha tudo e fala ao vivo agora com a gente. Uma boa tarde, Erika. Olá, boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Pois é, a aposta do GDF é a aprovação dessa lei para simplesmente afastar esse fantasma aí do parcelamento dos salários dos servidores. Nem mesmo os 500 milhões de reais a mais previstos no orçamento do ano que vem seriam suficientes aí, de acordo com o Buriti, que fez aí o anúncio desse orçamento previsto para o ano que vem, nem mesmo esses 500 milhões de reais a mais seriam suficientes para garantir aí o pagamento dos salários dos servidores segundo o GDF. Do lado dos servidores, a lei que obriga o GDF a corrigir os salários caso haja o parcelamento. Essa lei havia sido vetada pelo governador em abril, mas foi levada a plenário na Câmara e passou a valer, está em vigor a partir desta segunda-feira. É uma verdadeira queda de braço aí entre o Poder Legislativo e Executivo, o Executivo que já sinalizou agora há pouco que deve recorrer para derrubar essa lei. Orengo, no meio dessa confusão toda, fica em insegurança para o servidor, que não sabe se vai receber os salários em dia ou parcelados. Mais informações a gente se encontra na segunda edição do Bande Cidade, que começa às 10 para as 7 da noite. Até lá. Obrigado, Eric. Em cima do lance, acompanhando tudo, Cláudio Humberto, agora dependemos do Supremo Tribunal Federal. É, e certamente o Supremo Tribunal Federal vai atender ao reclamo aí do GDF, colocar e abrir caminho para que essa lei venha a ser votada e, se Deus quiser, aprovada. A situação falimentar em que se encontra o GDF resulta de uma união perversa de interesses entre a pelegada do movimento sindical e políticos da Câmara Legislativa, que sempre estão dispostos a produzir leis absurdas, como essa que agora nós ouvimos. E tem leis que criam sempre muitas regalias, muitos privilégios e que agem essas pessoas, políticos e sindicalistas, como se eles não tivessem nada a ver com isso. Como se o dinheiro brotasse como as gramas brotam ali na esplanada dos ministérios ou no eixo monumental. O dinheiro sai do nosso bolso, só que todo o dinheiro que sai do nosso bolso já não dá para pagar os salários, nem sequer dá para pagar os salários. É preciso que, de fato, a Câmara Legislativa aprove esse regime de previdência, porque o governo do Distrito Federal está sendo obrigado a cobrir um rombo mensal de R$ 170 milhões da previdência dos servidores. E adivinha de onde sai esse dinheiro? Sai do nosso bolso. Esse dinheiro deixa de ser aplicado lá no Sol Nascente, lá na periferia. Deixa de ser aplicado junto às comunidades que mais necessitam dos serviços públicos. É uma inversão completa de valores. O que nós temos aqui no Distrito Federal são os muito pobres, aqueles que estão nos lugares que vivem em condições inadequadas e que têm uma qualidade de vida muito baixa, financiando os salários daqueles servidores que ganham muito bem, inclusive com suas aposentadorias integrais. O setor produtivo, inclusive, deu um apoio importante ao governo, divulgou uma nota de apoio à aprovação dessa reforma da Previdência do governo do Distrito Federal. Uma nota muito boa, assinada pela Fibra, pela CDL, Cinde Varejista, Cinde Atacadista e Asbraco, que, quem sabe, dê uma força aí nos deputados distritais a aprovarem essa lei que é tão necessária para o fechamento das contas. Agora nós não vamos falar de economia. O rendimento de quem investe na caderneta de poupança está menor devido às baixas taxas da Selic. A taxa básica de juros, controlada pelo Banco Central, está em queda. Hoje, ela gira em torno de 8,25%, menor patamar desde janeiro do ano passado. Mesmo assim, especialistas ainda indicam a poupança como um dos investimentos mais seguros. Sempre que precisou guardar dinheiro, era a poupança que o Pedro recorria. O rendimento e a facilidade da aplicação agradavam. Mas, nos últimos anos, o cenário deixou de ser atraente e o administrador resolveu buscar outras opções de investimento. No começo, quando eu vi muita sigla, muito termo técnico e tal, você fica meio com o pé atrás. Mas, depois que você entende como é que funciona, você vê que, na verdade, muitos dos rendimentos também são tão seguros quanto a poupança. Um dos fatores que tem contribuído para a diminuição do rendimento da poupança é a queda da taxa Selic, que hoje está em 8,25%, o menor patamar desde janeiro de 2016. Com isso, a poupança passa a render menos de 5,8%, mais a taxa referencial. Mesmo assim, 70 milhões de brasileiros seguem investindo na poupança. Mesmo assim, só na Caixa Econômica Federal são mais de 70 milhões de poupanças ativas. No Banco do Brasil, 38 milhões. Isso porque, perto de outros investimentos de baixo risco, a poupança segue sendo uma boa opção. É um investimento cômodo, que pode ser feito, se pode depositar 10 reais, 50 reais, 100 reais. Quer dizer, para pequena poupança é muito cômodo. Então, é um investimento correto, direito. Não tem nada de errado com ele. Para este gerente, o cliente precisa avaliar o objetivo do investimento na hora de decidir onde aplicar o dinheiro. É necessário se conhecer melhor financeiramente. E o banco precisa fazer a mesma análise. Oferecer produtos aderentes ao perfil, ao momento de vida que ele se encontra. Enfim, tudo isso, junto, proporciona que, através de uma assessoria especializada, que o banco pode prover, ele consiga encontrar produtos realmente que venham ao encontro dos objetivos dele. De acordo com especialistas, a poupança se torna ainda mais competitiva diante de outros investimentos, porque ela apresenta alguns benefícios. A modalidade é isenta de imposto de renda, taxas de administração, e tem risco zero de liquidez. O cliente ainda tem a flexibilidade de retirar o dinheiro na hora que quiser. Quando a economia começa a se normalizar, que é o que aconteceu hoje, a poupança sempre teve uma freguesia muito boa, uma clientela muito boa, pela facilidade e pelo sentido que ela tem de ser acessível. Assim que deu posse a Raquel Dodd, como nova procuradora-geral, o presidente Michel Temer embarcou para os Estados Unidos. Hoje à noite, ele participa de um jantar oferecido pelo presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto isso, fica a expectativa para uma decisão do Supremo na quarta-feira. Só aí, as duas últimas denúncias de Janot contra Temer devem ou não ser enviadas ao Congresso. A gente volta a falar sobre este assunto com a Renata Dourado. Os olhares voltados para o Supremo, né Renata? Exatamente, Rodrigo. Então a gente lembra que na última quinta-feira, o então procurador-geral da República apresentou essa denúncia contra o presidente Michel Temer por obstrução de justiça, ou seja, tentativa de atrapalhar a justiça e também por organização criminosa. Ocorre que o Supremo não pode fazer nada, não pode analisar antes do aval, antes da autorização da Câmara dos Deputados, ou seja, dos próprios deputados. Mas, antes de enviar para o Congresso Nacional, o Supremo deve esperar essa sessão que está prevista para a próxima quarta-feira, que vai analisar alguns pedidos feitos pela defesa do presidente Michel Temer. Entre esses pedidos aí, vai analisar se essas provas apresentadas por Joesley Batista, que continua preso, e os outros delatores do grupo JIF, se essas provas são válidas, porque foram com base nessas provas que o então Procurador-Geral da República apresentou essa nova denúncia. Então, até quarta-feira, deve ter essa decisão, exatamente para saber se envia ou não à Câmara dos Deputados, para análise dos deputados. O presidente Michel Temer já embarcou para Nova York, para os Estados Unidos. Nós temos aí essas imagens dele embarcando. Você vê aí que agora ele deixou o cargo nas mãos do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vai ficar sob o comando. Então, amanhã, terça-feira, além de participar hoje à noite, como você bem disse, desse jantar com o presidente norte-americano Donald Trump, amanhã o presidente Michel Temer, como já é tradicional, faz a abertura da Assembleia da ONU, faz o discurso de abertura da Assembleia da ONU, que tradicionalmente o presidente brasileiro já faz. Então, ele vai lá participar dessa programação bastante importante, mas deixou aqui a tropa de choque. Ontem mesmo ele se reuniu com o próprio presidente Rodrigo Maia, com vários outros parlamentares também, ministros. O ex-presidente José Sanei também participou ali, que é confidente aí do presidente Michel Temer. Então, deixando aí essa tropa, essa linha de frente, porque caso de fato o Supremo decida enviar essa denúncia para a Câmara dos Deputados, para os deputados, eles conseguirem barrar o quanto antes para poder votar as reformas e os temas considerados importantes aí pelo governo. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando a situação política. Cláudio Humberto, presidente, vai para os Estados Unidos, mas fica esse núcleo aliado aqui no Congresso. É, exatamente. Não terá muita alteração essa situação política aqui enquanto ele estiver fora. O fato é que o presidente janta hoje com o presidente americano Donald Trump. É um sinal de consideração do governo americano e também de prestígio do governo brasileiro. Além de Temer, jantarão com... participarão desse jantar com Trump, os presidentes da Argentina, do Panamá e também da Colômbia. O governo, o presidente Michel Temer, se fará acompanhar do chanceler Aloysio Nunes, do embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral, e também do seu assessor de relações internacionais, o embaixador Fred Arruda. É seguir sequestro, assaltos e desmonte de gangues, de tráfico de drogas estão entre alguns dos casos de polícia que marcaram o fim de semana. na plantidade, volta já!